E aí uma chuvinha nem tão forte, olha o que vira ali, e vai embocar naquele bueto, não dá conta, para o pessoal ver, aliás, acaba enchendo de coisa ali, né? Vai embocar lá embaixo, e vai direto, olha lá, tateado, ali era o lado que eles estão secando, então tem que fazer outra barragem, aliás, fizeram o contrário, nem eu acho uma chuva tão forte, né? E aí 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 E aí